Em Isaías 62, Deus faz pronunciamentos matrimoniais que expressam sua relação de casamento com Jerusalém, que é sua noiva. Os temas da salvação, restauração e alegria inundam o capítulo e trazem à tona o desejo de Deus de restaurar a aliança com Israel, de fazer uma renovação dos votos feitos e que foram quebrados pelo povo. Para isso, Isaías usa o paralelismo sinonímico, utilizando palavras e linguagens comuns a festas de casamento da cultura judaica. O verso 1 começa falando que o Senhor não se calaria. O tema do silêncio é um tema que é repetido em Isaías algumas vezes, capítulo 42, 57, 64. E nessa ocasião, Deus quebra o silêncio e parece ficar inquieto, até que se cumpra a justiça como resplendor e a salvação como tocha acesa. Deus promete dar um nome novo a Jerusalém e nas escrituras nome significa caráter. Isso quer dizer que Deus mudaria não só o nome de Israel, mas também o seu caráter, os seus maus hábitos e levaria o povo de volta para ele. A mesma promessa Deus faz em Apocalipse 2, 17, quando promete ao vencedor um nome novo, que só o Senhor conhece. Deus promete que Jerusalém não será mais chamada de desamparada e desolada. Em vez disso, será chamada minha delícia. Esse termo vem do hebraico, Hetzibah, que significa nela está minha alegria. Isso mostra que Jerusalém passaria de uma cidade deserta para se tornar o prazer de Deus. Assim como uma mulher desposada, ao se casar, se torna o prazer do seu esposo, Deus se alegraria da sua cidade como um homem se alegra com a sua mulher desposada. Isso mostra que a aliança seria renovada e o casamento seria restaurado. No verso 6, Deus fala que colocou guardas na cidade que representam os profetas e intercessores que jamais devem parar de apresentar Jerusalém diante do Senhor, até que ele responda as suas orações e mude as circunstâncias. Deus faz uma promessa no verso 8, de que nunca mais permitiria que o cereal do povo fosse para os inimigos. Isso tem relação com Deuteronômio 28, 33. Nessa ocasião, Deus fala das maldições que o povo teria caso se afastasse dele. E uma das coisas que aconteceriam seria o confisco dos produtos da terra que sustentavam o povo e isso aconteceu todas as vezes que o povo se afastou do Senhor. Agora, Deus promete que isso nunca mais ocorreria. É uma grande tentativa de restaurar a aliança levítica, que havia sido quebrada pelo povo e devolver as bênçãos envolvidas nessa aliança. Por fim, na última parte do capítulo, que compreende dos versos 10 ao 12, Deus mostra uma procissão que narra a chegada de um povo santo e não só do povo, mas de um salvador que viria com uma recompensa. Ao analisar esse contexto de maneira escatológica, chegamos ao seu contexto mais amplo, que aponta para o retorno do Senhor Jesus. Pois ele é o salvador e na sua vinda o noivo Cristo encontrará com a noiva a igreja e lhe dará o galardão, a vitória e, enfim, o grande casamento será consumado. Diante disso, amigos, aprendemos que Deus deseja ter um relacionamento com o seu povo, como um esposo tem com a sua esposa. um relacionamento próximo e inquebrável para que esse povo seja separado e possa se encontrar com o salvador e receber o grande galardão. Eu quero estar com esse povo. E você? Tenha um ótimo dia.